Na noite de quinta-feira, as Unidades Básicas de Saúde de Rolim de Moura abriram suas portas para diversos atendimentos e acolhimento às mulheres em alusão ao Outubro Rosa. O horário alternativo agradou Dona Joana, que veio fazer consulta na Unidade Básica de Saúde Albert Sabin. Muito bom por causa do fresco, do Enxandar, né? Enquanto é muito quente, a gente consegue andar. Muito quente só, mas quando está fresquinho, é muito bom. Se continuasse de vez em quando esse horário, seria bom para a senhora? Sim, sim. Para mim e para todos nós, né? Que tem que vir de pé, é muito difícil quando está o sol quente. Então esse horário é muito bom para nós. Fernanda também gostou do horário. Ela afirma que esse horário ajuda quem trabalha o dia inteiro. Para mim é melhor pela questão do meu trabalho, porque na parte da manhã, para mim, não dá. Então à noite, para mim, é o melhor horário. É uma alternativa excelente. Para mim, é excelente esse horário. É uma excelente oportunidade para as mulheres estarem procurando e pensar um pouquinho em nós, né? Como mulher, que muitas vezes correria do dia a dia, não tem o tempo, né? Muitos trabalhos, dificuldades. Eu acho uma excelente oportunidade essa questão do Outubro Rosa. Para Dona Maria Aparecida, que mora a oito quilômetros da cidade, afirma que não importa o horário. Ela vem por causa da saúde. O horário não faz diferença, né? Bom, pelo menos para mim, né? Porque a gente precisa da saúde, aí a gente tem que vir a hora que, né? Estiver disponível. Isso, é verdade. Doutora Simone fala sobre a importância de atendimentos como esse para as mulheres fazerem suas consultas e exames. Com esse horário, fica mais flexível para nossos pacientes, né? Que trabalham, nossos pacientes que não têm tempo de vir, né? Na nossa unidade durante o dia. Então, estendemos esse horário para o Outubro Rosa para vir coletar o seu preventivo, fazer o seu exame da mama. A nossa procura maior é pelo preventivo, né? A preocupação em geral é o temido câncer, né? Então, a gente está trabalhando aí na coleta do Papa Nicolau, né? Para a prevenção do câncer de coloterino. A chefe da equipe de enfermagem falou sobre toda a programação de atendimentos na UBS, Albert Sabin. Exame ginecológico, que é o famoso preventivo. Teremos também a doutora que irá atender o exame de mama com solicitação de mamografia ou de ultrassom, vai depender da situação. Também contaremos com uma dentista para fazer limpeza nos dentes, tá? E também teremos os testes rápidos de HIV, hepatite B, C e cifras. Além da triagem que será feita, além da verificação de IPA e algumas pacientes que são diabéticas, a glicose. Nós teremos algumas dinâmicas, né? Nós convidamos uma professora de educação física, que eu acho que é muito importante esse momento agora para as mulheres, né? É o momento delas mesmo. E também teremos alguns brindes, também umas brincadeiras. E também teremos alguns brindes, também umas brincadeiras. E também teremos alguns brindes, também umas brincadeiras.